A quem me dera ser poetas Depois de muitas frases lapidar Eu percebi que as rimas que eu preciso Essas rimas esqueci E que o verbo amar não se conjuga sem você Eu faço sambas de ouvido pra você Eu faço sambas de ouvido pra você Depois de muitas frases lapidar Eu percebi que as rimas que eu preciso Essas rimas esqueci E que o verbo amar não se conjuga sem você Eu faço sambas pra você Eu faço sambas, eu nem sei Eu faço sambas de ouvido pra você 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 Abertura